E aí, pessoal? Seguinte, vi um vídeo do Kim Kataguiri, né, do MBL, comparando, no caso, querendo saber o que libertário e bolsominion tem em comum. Bem, minha primeira resposta a isso, porque eu adoro charadas, é que é o seguinte, nenhum deles é a putinha do Rodrigo Maia. Mas dito isso, uma coisa que fica interessante, ou melhor, duas coisas que ficam interessantes de notar no discurso do Kim é o seguinte. Primeiro, libertários estão começando a encher o saco. Eles têm que falar agora, têm que mostrar que, tipo, ancaps existem, eles falam algumas coisas e estão aí, né? Então, tipo, isso fica muito interessante para o nosso lado, nesse sentido que estão tendo que falar da gente. No sentido que a gente está começando a tomar tanto espaço que é necessário para a galera liberal, estatista no geral, né? Liberal e estatista, para quem não sabe, tem um vídeo sobre isso no canal, tendo que falar sobre os argumentos libertários. Mesmo que eles falem errado, eles ainda falam. E o pessoal, tipo, de, sei lá, a cada dez pessoas que escutam a besteira que eles falaram, um vai atrás e entende dez e dez libertários e se torna um libertário. Então, não menos importante que isso, eu também gostaria de mostrar uma coisa. O MBL meio que planejou, digamos assim, há um bom tempo, entrar nessa briga com a Ancap. Tipo, eles não estão falando agora do nada, sem preparo e como se não houvesse, digamos assim, se eles não soubessem que, no momento que eles falassem disso, teria um retorno. O MBL, como um grupo político, ele sabe muito bem a importância de tu começar a gerar uma oposição e controlar ela. Então, quando tu começa a analisar, digamos, a história da interação do MBL com os libertários, e daí tu começa, então, a analisar também a questão de como que eles estão lidando, tu começa a notar que, justamente, uma das maiores contribuições para eles começarem a criticar os Ancap e tudo mais é o próprio Paulo Cogos. Antes que o pessoal fique, ah, de birra, não sei o que, eu explico. No momento que o Cogos ia nos vídeos dele, falava as coisas, fazia as coisas, assim, sem noção, servia como bobo da corte do MBL, ele fazia uma coisa, além de passar vergonha, e sim, construía uma imagem dos libertários. Coisas que eu avisei no Cogos, várias vezes no privado, todo mundo falava para ele repetidas vezes, só agora, depois dessa última treta aí da Lei Kim, e ele resolveu notar que é, realmente, eu acho que eu não deveria ir saindo lá, né? Isso, pelo menos, que ele falou, não sei se vai voltar atrás aqui um mês ou dois. O que acontece? O pessoal pensa assim, tipo, ah, haha, o Kim é idiota, ele está falando de libertários e agora a gente vai ganhar força. Não, ele primeiro fez todo gravado, ele está controlando o que seria a oposição disso, porque para o público dele, quando ele fala de libertarianismo, se tu tem algum libertário vendo, libertarianismo é, em capa, eu estou usando esse caso aqui com termos intercambiáveis, porque ele até falou, tipo, ah, porque o mais ético e não sei o que, né? Ele nem chegou em argumento utilitário, ele foi direto para tentar atacar a ética e descredibilizar tudo. Quando o pessoal pensa assim, o pessoal que é libertário olha e fala, ah, kkk, que burro, olha aí, está falando de libertarianismo, não sei o que. Não, ele, na verdade, está fazendo uma coisa bem planejada, que é justamente ele falar para o público dele, que assiste a MBL, que vê a Ancap passando vergonha, né? Porque ele controla quem ele está mostrando. Tentaram fazer a mesma coisa com o Rafael, puxando o debate surpreendido, só que o Rafael saiu bem, né? Não arregou, não ficou brabo nem nada. E eles começam a usar isso daí para passar a mensagem para o público. Para quem é libertário e sabe que o Kim fala merda torto é direito, tipo, tá, estão falando da gente e tudo mais, a gente vai começar a tentar ganhar espaço. O detalhe é que para o público do MBL, eles já estão meio que vacinados das ideias libertárias, porque eles colocaram uma pessoa ali para ficar falando absurdo, e o pessoal do MBL tinha a vantagem de poder ficar editando vídeo, cortar os pedaços que eles não queriam, mexer em tudo. E isso não é uma coisa, assim, que acontece por acaso. Não é um, digamos, uma série de pequenos erros que eles cometeram. Não, é uma série de um planejamento, né? Que tu nota que vem há tempos. E por mais que tu avisasse o senhor economista foda ali, ele não queria saber. Ele queria estar lá porque achava que os outros eram amiguinhos, né? Então, o que eu acho importante o pessoal notar nesse caso? O MBL, como movimento político, ele não quer saber de direitos. Isso eu já falei há tempos. Isso não é nem da questão da índole, porque, tipo, ah, tem um cara que é filhado do MBL, ele realmente quer direitos. Isso daí é um idiota útil. Quando se trata de movimento político, o interesse do movimento político é a obtenção e a manutenção do poder. É só isso. Então, o pessoal que fica assim, tipo, não, mas olha só, o MBL tá falando, tá trazendo, tá falando dos libertários, tá dando palco, não sei o quê. Eles não tão dando palco no sentido que, tipo, é, reconhecemos que essa ideia é certa, gostaríamos de empurrar o debate pra cá. Mas eles tão querendo guilhotinar o debate, justamente como ele fez um vídeo, tem 30 minutos o vídeo, ele fala em alguns trechos sobre libertarianismo. Eles tão querendo guilhotinar, digamos assim, a cabeça do argumento ético pra brigar justamente na questão pragmática, sendo que fins não justificam meios, né? O que justifica os meios são a argumentação e dentro da argumentação tem a lei da propriedade. Nesse caso, eu gostaria que todos os ancaps prestassem muita atenção no que tá acontecendo. Sendo utilitarista, sendo libertário mesmo, prestassem muita atenção porque isso vai se intensificar daqui a um tempo. E justamente a narrativa que o... que tá se colocando é que eles colocaram agora, digamos, o porta-bandeira do libertarianismo e se o pessoal simplesmente não mostrar os erros dessa narrativa, desse pensamento e tudo mais, a gente vai estar fadado a ter que lidar pelos, sei lá, pecados dos outros, né? Tipo, o problema é que o brasileiro funciona com alto grau de categorização. Então a gente joga tudo, digamos, a gente no sentido, os brasileiros, coloca tudo em grupos e atua sobre esses grupos. Algumas vezes não discute o mérito do indivíduo. Por isso que muitas vezes quando tu ataca alguém, tipo, algum erro interno do grupo, como, por exemplo, eu criticar um outro ANCAP, o pessoal fica, tipo, como assim? Porque você é ANCAP e você não poder criticar outro ANCAP. Não, na verdade, eu tô mostrando que tu tem que ter uma coerência interna no grupo. O que que o Kim tá tentando fazer? No caso, é pintar um espantalho, né? Que ele teve uma pessoa pra ir lá fazer isso. E esse espantalho simplesmente serve agora pra ele ficar fazendo uma várzea, um desfile, né? Mostrando o que que é o ANCAP, que é o brutalista, que é pegar em arma, dar tiro, fica gritando muito no Twitter e amachão, como ele mesmo falou. Isso aqui não são as minhas palavras, as palavras dele zoando, e ele diz, ah, que é brutalista. Sendo que o Kim claramente não sabe o que é brutalismo, né? Que é questão só do respeito ao argumento lógico, pela estrutura que ele demonstra, né? A beleza do argumento estar na estrutura, não no floreio que tu pode jogar em cima, essa que é a ideia. E o que que isso daí leva, então? Ele tá simplesmente ajeitando o campo pra ele e fazendo com que essa expansão das ideias liberais e o escanteamento das ideias libertárias aconteça, né? Porque se tá escanteando a ANCAP, vai escantear o pessoal mais radical, não no sentido, assim, militarista revolucionário, mas radical no sentido das ideias, né? De dentro desse espectro, que seriam os libertários. Então, eu me aplico nesse caso. Qual que é a minha prescrição para os libertários nesse caso? Cara, tentem conversar com liberais. Primeiro, o pessoal tipo Kim, MBL, essas coisas, um boicotezinho, assim, mostrar os erros que o pessoal faz, vai ser top, tá? Começando por aí. Segundo, questão, assim, de ah, tem um liberal ali perdido, não sei o que, não sei o que. Conversa com o cara. Eu já falo isso aqui há tempos aqui no canal. Conversa com o cara. O cara mora na tua cidade, é teu conhecido, é um amigo teu que tá fazendo merda, tá começando a dar like nas coisas do MBL. Conversa com o cara, troca uma ideia, bebe uma cerveja com o cara, conversa com isso. Vai com quem tá próximo de ti, é mais fácil, né? Sai um pouquinho da internet. Isso eu sempre recomendo pro pessoal. Tanto até que eu tô fazendo coisa torta de direito fora da internet. Então, o que acontece nesse caso? Busquem fazer esse tipo de coisa, já pra começar a criar uma ideia particular de cada pessoa ali, que vocês interagem sobre o que é o libertarianismo. Isso daí é uma forma de dar um counter na estratégia do MBL. A estratégia do MBL é pintar uma caricatura, uma coisa completamente escrachada, porque é simplesmente ficar cortando, colocando, fazendo pergotinha no ponto certo e deixando a pessoa se lascar. Isso é muito simples de fazer. E, no fim, usar disso daí pra tentar descredibilizar todos os libertários, como um grupo. E a mentalidade do brasileiro, que é coletivista pra caralho, vai dizer assim, tipo, é verdade, se um falou merda, né, logo todos falam merda. Sendo que não importa que tu corrija e tudo mais. Então, uma das coisas pra fazer é corrigir quem tá falando merda. A segunda é, então, boicotar quem... O pessoal do MBL, essas coisas, tipo, boicotar, responder qualquer coisa. Eu tô dizendo assim, não apoie, né. Não pense, ah, mas eles estão passando um negocinho aqui. Não, não percam tempo com isso. Como eu disse, o interesse deles é a manutenção do poder. Tanto até que eles só falaram de duas vias. Ou tu faz a política, que é uma opinião com arma, ou tu faz via armada. Eles esqueceram até, que talvez não conheçam, nunca tenham visto o argumento libertário verdadeiro, né, que seria a terceira única via, que a única via que faz sentido dentro da ética, que é a via cultural. Tu chegar demonstrando pras outras pessoas, culturalmente, que interações econômicas, digamos assim, no sentido do Franz Oppenheimer, né, que são livres e espontâneas, são a única solução pra abstenção do libertarianismo. Então, não vai ser por via política, tá. Lamento dizer pra qualquer gradualista aí, não é via política, não funciona. E não vai ser por via das armas, porque quando tu faz as vias das armas, como eu falei na minha palestra no MRJ, ao tentar usar das vezes as armas, tu dá um inimigo pro Estado pra ele começar a dizer ela tá vendo? Isso aqui é um inimigo, por isso que a gente tem que ter Estado, porque senão pessoas como essa aparecem. Então, a única forma de tu começar a resolver esse problema é justamente pela investida cultural. Eu espero ter deixado isso claro pra galera aqui do meu canal, e ter demonstrado até, isso aí talvez faça o pessoal entender boa parte do meu comportamento em questão a isso. Eu já vejo isso aí a tempo, já aviso isso aí a tempo, e o maior perigo que são os liberais, por favor, veja o meu vídeo sobre isso. Justamente eles são os que balizam o debate pra impossibilitar o chegar nesse argumento, porque libertários discutindo com o Bolsominion, o que o libertário querendo fazer? Fazer o pessoal deixar de ser Bolsominion e virar libertário. Só que quando o cara vira libertário, pro Kim é ruim, porque o Bolsominion já não gosta dele, Bolsominion não é putinha do Maia, e libertário também não é putinha do Maia. Então o que acontece? O que em vez de fazer o cara vir do Bolsominion pro libertário, ele fala, não, 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 olha só, eu acho que vocês tinham que vir pro liberal. Para no meio do caminho, sabe, que daí tu pode sentar no colinho do Maia e fazer os negócios aqui, vamos fazer umas práticas, porque FGTS, não sei o que, qualquer merda, né? Então, essa aqui é a estratégia deles. Por favor, não caiam nisso, não percam tempo com isso, e quando vocês verem também algum ANCAP, libertário, qualquer coisa, falando merda, até o MBL falando merda, qualquer pessoa falando merda, por favor, demonstrem que está errado, que vocês não concordam, porque se vocês ficam quietos, o pessoal vai pegar essa cagada feita, colocar numa moldura e ficar mostrando pra todo mundo. Então aqui são as ideias dos libertários, tá? Essa vai ser a ideia do pessoal. Então por esse vídeo é isso, se vocês gostaram, dê um like, mandem pros seus amigos, qualquer desgraça você sabe muito bem, se inscrevam, cliquem no sininho, porque algumas vezes não vai notificação, e quem gosta dos vídeos, do conteúdo, pense em fazer uma doação pro canal, ajuda pra caralho, tá? Então é isso, é simplesmente, não pensem que tipo, ah, tá ganho porque estão falando da gente, isso é interessante, porque a gente agora tem mais espaço, mas isso não quer dizer que a gente está expandindo porque estão falando da gente, não é essa relação de causa e efeito, mas sim porque a gente está expandindo, eles têm que falar da gente de uma forma que limite a expansão, justamente as ideias políticas não são ideias de mudança, a forma que a política opera não é mudança, e sim a conformação pra mudança, tipo, ah, em vez de eu mudar o problema, eu vou mover o problema de lugar, então o problema ali parou, mas aqui não, né, se o MBL tivesse qualquer interesse em acabar com, solucionar problemas, acabar com o problema, eles não seriam um movimento político, seria um movimento econômico, porque o movimento político ele monetiza, ele farma, ele ganha dinheiro enquanto problemas existem, então não é do interesse dele realmente fazer soluções, tá, por esse vídeo é isso, até mais.